Fortes chuvas deixaram vários mortos e dezenas de desaparecidos na região oeste da Alemanha. Os estados de Renânia do Norte-Vestfália e Renânia-Palatinado são os mais atingidos. Algumas vítimas estavam em chude, onde várias casas foram arrastadas pelas águas. A localidade fica na região mais populosa do país, Renânia do Norte-Vestfália. A área foi a mais afetada pelas chuvas, que provocaram o aumento do volume de rios, inundaram estradas e casas e arrancaram árvores. A chanceler alemã Angela Merkel diz estar chocada com a força dos temporais no país. Ela expressou solidariedade com as famílias dos mortos e desaparecidos. Os serviços de emergência abriram uma linha telefônica para coletar informações sobre os desaparecidos e pediram aos moradores que enviem vídeos e fotos que possam ajudá-los na busca. As autoridades locais também pediram aos afetados que fiquem em casa e, se for possível, nos andares mais altos. Grande parte do sul e do leste da Bélgica acordou debaixo d'água nesta quinta-feira, principalmente na área metropolitana de Liege. O país vizinho à Alemanha também já registrou mortes por causa das inundações. O tráfego ferroviário teve de ser interrompido na noite de quarta-feira por causa do alagamento de estradas, queda de árvores, deslizamentos de terra e pelo menos um descarrilamento.